O rim é um órgão incrível, que tem várias funções. A protagonista é a eliminação de metabolitos, mas tem muitas outras, como a regulação da pressão arterial, a regulação da volémia de eletrólitos, a homeostesia do equilíbrio ácido-base e funções endócrinas, como a secreção de eratrocoitina, para estimular a produção de eratrócitos na medula óssea e a ativação de um precursor da vitamina D, e também consegue fazer a gliconeogente. Divide-se num córtex e numa medula. O córtex é mais superficial e a medula é mais profunda. A unidade estrutural do rim é o nefrónio. O nefrónio é composto pelo glomérulo renal e pelo sistema tubular, que é formado pelo tubulo contornado proximal, a ansa da Henle, o tubulo contornado distal e depois os ductos coletores, que tem uma parte cortical e depois uma parte já medular. O nefrónio é quase como se fosse uma linha de metro, em que nas diferentes paragens vamos ter moléculas a sair e a entrar até formar a urina e, portanto, podemos chamar esta linha de linha amarela. Começando pelo corpuscle renal. Este é formado por um glomérulo, que é no fundo um emaranhado de capilares, e pela cápsula de Bauman, que tem uma camada visceral e outra parietal. Entre as camadas visceral e parietal da cápsula de Bauman, temos o espaço urinário de Bauman. Os capilares do glomérulo recebem o sangue através de uma artríola aferente, que depois segue por uma artríola aferente. Desta, o sangue segue para os vasarreta, ou capilares péritubulares, até chegar depois às veias renais. A filtração glomérular é a primeira etapa da formação de urina. Gera a matéria-prima, que depois vai ser trabalhada ao longo do sistema tubular. O que determina a filtração é o jogo de pressões entre as pressões que estão a atrair fluido dos capilares para o espaço urinário e vice-versa. Temos então a pressão hidrostática dos capilares glomérulares, que promove a filtração. Trata-se, no fundo, da pressão que o sangue exerce para sair dos capilares glomérulares, determinada pela pressão arterial e pela resistência arteriolar a frente e a frente. Por exemplo, se a pressão arterial estiver elevada, o sangue dos capilares vai estar com muita pressão e então vai fazer muita força para passar no filtro glomérular, o que aumenta a filtração. Se a pressão arterial estiver baixa, o sangue vai estar com pouca pressão para ser filtrado, o que faz sentido, porque se a tensão arterial estiver baixa, a última coisa que o corpo quer fazer é ter muita filtração e perder fluidos através da urina. A pressão hidrostática no espaço urinário reduz a filtração. Por exemplo, numa obstrução urinária, por exemplo, por um cálculo, a urina acumula-se a montante até chegar ao espaço urinário, o que aumenta aí a pressão hidrostática, reduzindo a filtração. Depois temos também a pressão oncótica dos capilares glomérulares, que reduz a filtração. A pressão oncótica é, no fundo, a pressão que retém, neste caso, o fluido, nos capilares glomérulares, atraídos pela osmose provocada pelas proteínas do sangue. A pressão oncótica no espaço urinário promove a filtração, pois atrai fluido para o espaço urinário, mas é normalmente zero, pois as proteínas não são filtradas, exceto se houver alguma doença. O sangue do glomérulo passa por um filtro para formar o ultrafiltrado glomérular, que vai para o espaço urinário. E este filtro são basicamente os torniquetes da nossa linha amarela. Só entra quem tem bilhete. Passam muitas substâncias, mas, por exemplo, as células e proteínas sanguíneas não têm bilhete para passar. Porquê? Bem, o filtro é composto por três camadas. Primeiro, temos o endotélio dos capilares glomérulares, que são basicamente as células da parede dos capilares. Estes são do tipo fenestrado, ou seja, há espaço entre estas células por onde passa o filtro filtrado. Temos também a membrana basal-gomerular, que é uma rede de colagênio de tipo 4, proteínas, glicoproteínas, proteoglicano e também glicosaminoglicanos. Temos também a camada visceral da cápsula de Bauman, que é formada por células denominadas podócitos, que emitem uns processos ítodos, que depois têm pedicelos. E entre os pedicelos vizinhos, há uma fenda de filtração, que é composta por um diafragma que tem neferina. Este filtro consegue selecionar as substâncias em relação ao tamanho e à carga elétrica. Para já, têm de ser pequenas o suficiente para passar pelas fenestras do endotélio e para esta mixórdia de moléculas que compõem o filtro. E como todas as camadas do filtro têm carga negativa, porque são proteínas, proteoglicanos, então as substâncias maiores e de carga negativa, como as proteínas e células, não passam, pois as cargas iguais repelem-se, como acontece nos ímanes, mas as substâncias pequenas, de carga positiva, passam mais facilmente. E são exemplo disso os eletrólitos, como o sódio, o potássio e o cálcio. O ultrafiltrado glomerular segue do espaço urinário de Bauman para o sistema tubular, onde vai sofrer alterações. Há substâncias que são reabsorvidas, portanto passam da urina para o sangue, algumas parcialmente e outras completamente. Há ainda substâncias que são secretadas, que vão portanto do sangue para a urina. E portanto, no final, a excreção vai ser igual à filtração, mais a secreção, menos aquilo que é reabsorvido. Mas isto não acontece em todas as substâncias. Substâncias que devem ser conservadas pelo organismo, como a glicose e os aminoácidos, são totalmente reabsorvidas. Substâncias orgânicas, ácidas ou básicas, são secretadas, para serem rapidamente retiradas do sangue. A creatinina não é reabsorvida, mas é secretada. A maioria dos eletrólitos, como o sódio e o cloro, têm alguma reabsorção e não existe secreção. Cada segmento do nefrónio tem características e funções específicas que permitem o transporte seletivo de água e solutos. Portanto, a partir daqui, nas diferentes paragens da linha amarela, vai haver moléculas a entrar no metro e outras a sair. A nossa primeira paragem da linha amarela é no túbulo contornado proximal. Aqui, vai haver reabsorção de sódio e de água, porque não se esqueçam que, devido à osmose, a água segue sempre o sódio. Praticamente toda a glicose e aminoácidos, bem como outros flutos, como o cloreto, bicarbonato e potássio. Agora, como é que isto ocorre? Nas células do túbulo, há uma bomba ATPase a gastar ATP para mandar sódio fora e trazer potássio para dentro da célula, o que vai diminuir o sódio intracelular e aumentar o potássio. Como temos sódio a sair da célula, vamos favorecer que ele venha dos túbulos por difusão passiva, ou seja, sem gastar mais ATP. Para aproveitar a força do sódio entrar na célula, trazemos também glicose através do cotransportador sódio-glicose, e há também outros cotransportadores, semelhantes a este, para trazer aminoácidos e lactato. Há também um contratransportador, que aproveita a força do sódio a entrar para fazer a secreção de iões H+. Então, se temos sódio a ser reabsorvido, não nos podemos esquecer que a água vem atrás deste sódio, ou seja, vai restar menos água no lúmen do túbulo. Assim, isto vai aumentar a concentração de iões no lúmen, o que vai favorecer a sua difusão passiva, que permite a reabsorção de solutos como mais sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio e ureia. Este fenómeno chama-se solvent drag. A próxima aparagem da linha amarela é na Ansa da Hel. Esta é composta por um ramo descendente e um ascendente. No segmento fino do ramo descendente há muita reabsorção de água, pois a parede é muito permeável à água e o interstício à sua volta é muito hiperosmótico. Logo, atrai a água por osmose e já vamos ver porquê. O segmento fino do ramo ascendente é impremiável à água e não há reabsorção de iões. No segmento espesso do ramo ascendente há reabsorção ativa, pelo que o transportador é um sódio, 2-cloreto-1-potássio na membrana luminal, o que bombeia muitos sais para o interstício da medula renal. Contudo, este segmento é também impremiável à água, ou seja, vão passar muitos sais para o interstício da medula renal sem vir água atrás e, portanto, a medula renal fica hipertónica e vai atrair água por osmose. E de onde é que vem esta água? Pelo segmento da ansa que é permeável à água, ou seja, o segmento fino do ramo descendente. Portanto, ao longo do ramo descendente, a água é reabsorvida, concentrando a urina, enquanto no ramo ascendente há reabsorção de solutos sem água, o que vai diluir a urina. Esta dinâmica chama-se o mecanismo contracorrente. Além do sódio, a ureia também contribui para tornar a medula hipertónica, como veremos adiante. Na parte final do túbulo contornado distal e no ducto coletor cortical, há três tipos de células. Principais e intercaladas A e B. Nas células principais, há reabsorção de sódio e excreção de potássio. A aldosterona aumenta a expressão dos seus transportadores e, portanto, vai aumentar a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Por sua vez, as células intercaladas são importantes para o equilíbrio ácido-base. As intercaladas A fazem a secreção de iões H⁺ e reabsorção de bicarbonato, que é importante se o corpo estiver em acidose, pois, em acidose, o pH está baixo e temos muito H⁺ no sangue e pouco bicarbonato. As intercaladas B fazem o contrário, pelo que são importantes se o corpo estiver em alcalose. Aqui, a mermónica é associar as células A a ácido e B a base. Em qualquer destes três tipos de células, só há reabsorção de água se houver libertação da hormona antidiurética, da qual falaremos no vídeo de regulação da velémia. A última paragem da linha amarela é o ducto coletor modular. Esta parte do ducto coletor, ao contrário da parte cortical, é permeável à oreia. Por que é que isto é importante? Pois a oreia é reabsorvida para a modula, o que aumenta a hipertonicidade do interstício modular e aumenta assim a capacidade de reabsorver água no ramo descendente da ansa, como já vimos. Cada ducto coletor modular abre no vértice de uma pirâmide renal para os cálices menores, que drenam para os cálices maiores e depois para o bacinete, que se continua com o urtero até à bexiga. Legenda Adriana Zanotto